Parada estratégica aqui, só para comer um caranguejo aqui, direto do mangue A gente está no mangue, no mangue aqui, nada melhor do que um caranguejo fresquinho, né? Conhecer lá o nosso restaurante, o Dante já se abancou lá na rede Olha aí, só para a gente ver aqui Tá bom aí? Tá bom aí ou quer mais alguma coisa? Segunda-feira, agora o caranguejinho, só não dá para querer Caranguejo aqui é três, a gente falou O cartão de crédito, dá 20, 60 Vamos lá olhar o caranguejinho para se vender já Quero ver se o bicho agra usa, aquele americano Vamos abrir o caranguejo É o crab americano Eu não vou abrir o caranguejinho, eu não vou abrir o caranguejo Eu não vou abrir o caranguejo, eu não vou abrir o caranguejinho Você também faz ele na água e sal. Água e sal, que é na água e sal. Aí ele pra sair o pirão tem que ser no leite de coco. Aí pode ser meio leite de coco ou... Mas vai coginhar ele pra mim na água e sal. Na água e sal, né? Aí são uma porção só ou vai ser com outros? Não sei quem gosta do pé de chuva aqui, meu amigo. E aí pra mim eles não vão querer? Não vão descer do carro? Eu no máximo como dois, no máximo. Então... Dá uma olhadinha aqui, por aqui, ó. Essa trilha, essa trilha aqui que é... Olha aí, ó. Raízes do mangue, ó. Caranguejo, peixe e camarão. Olha aí, ó. Uma redezinha aqui também, ó. Nas raízes do mangue. Olha aí, ó. Depois a gente... A gente mostra pra ali agora, a travessia depois. Beleza? Falou! Tchau. Tchau.